Tá, segura ele aí. Ó, presta atenção, isso aqui é um drop muito agressivo, só que no vídeo não parece que é inclinado. Então as meninas estão com insegurança de descer. Então a técnica é dar o bumbum pra trás, deixar os dois pés paralelos e usar o freio dianteiro só pra diminuir a velocidade. O traseiro você pode usar, mas o dianteiro é só uma redutora. Vai! Depois eu arco, vamos embora. Ah, agora. Põe os pés, põe os pés, põe os freio, segura. Vai comigo. Tá, vai acreditando, vai acreditando. Segura o vídeo aí com o foco. Vai, já vai crescer, vai. Isso! Uhul! Aí. Então essa é a técnica, tem que dar um incentivo e acreditar na descida com a postura maluca, voltada pra trás. Eu vou fazer em velocidade agora pra vocês verem. Eu vou voltar, eu perci meu óculos. Eu vou achar ele pra você. Vou descer devagar pra vocês conseguirem enxergar como que é. Olha isso. Passou a visão, não fica com medo. Acredita, olha lá pra baixo e ó, vai que vai descer. O principal nesses drops, você acreditar que a roda tem a capacidade de enfrentar o obstáculo e que ela não vai fingir. O freio dianteiro você não pode apertar de jeito nenhum, porque senão a bike vai fazer isso, te arremessar. Se ela te arremessar, aí infelizmente vai ter uma queda, crema clavícula, punho, escafoide, várias coisas que podem acontecer. Mas se você passar a visão, deslocar o centro de gravidade pra trás, esquecer que o freio dianteiro é pra frear e sim diminuir a velocidade, segurar no guidom com força e não fazer assim com o seu corpo, a bike desce sozinha, principalmente se for uma aro 29, ela vai te dar mais segurança e confiança na descida mesmo. Bora treinar que tá todo mundo treinando, dica maluca.